Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus, eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Oi, Giel e mamãe, estamos aqui? Tudo bem? Vamos fazer aqui, gente, hoje uma receitinha caipira, como diz a mamãe, a gente ganhou, gente, amendoim, lá da minha tia Maura. Vocês já estão muito acostumados a me ouvir falar aqui da minha tia Maura, né? Ganhamos amendoim lá da terra dela, sabe? Lá da chacrinha dela. E aí a gente passa e comprou o que a mãe, pra gente fazer? Rapadura, fazer o pé de moleque com rapadura. Isso, só que euzinha, não sou assim, aquela pessoa apaixonada por amendoim, né? Aí eu tive uma ideia, já que mamãe vai fazer pé de moleque, eu fui lá e comprei dois cocos da Bahia, sabe? Pra mamãe fazer uma cocada pra mim, porque o Leonardo, a Sarah Jordana, o Isaac, eles amam pé de moleque. Eu não sou muito fã e aí então vou ficar com a cocada de rapadura. Aí a gente pega e come a rapadura com a cocada, né? Com ela. É, eles comem o pé de moleque, né, gente? E eu como a cocada, não vai ser mais legal assim? Então, gente, hoje temos um lindo recebido aqui em casa. Lindo, eu ainda não vi, né? Ainda não sei, não abri. Mas a gente vai abrir daqui a pouquinho junto esse recebido. Eu estou aqui super empolgada. Chegou um embrulho muito grande ali, que eu tô doidinha pra ver o que tem lá dentro. Já sei que é da Glyris, uma lindona, uma inscrita aqui do canal muito querida, que sempre tá comentando nos vídeos. E aí, aqui, terminando aqui, deixando o pé de moleque no ponto de descanso, né? E de esfriar, a gente vai correr lá pra gente abrir, tá bom? Convido você que não é inscrito no canal pra já se inscrever. Deixar o like aí pra gente fazer seu comentário. Se você gosta de pé de moleque ou não, como que você gosta dele. Se você é mais fã da cocada assim que nem eu, tá bom? Espero seu comentário aí. E vamos lá agora aprender a fazer pé de moleque. Aqui, gente, os ingredientes que a gente vai usar, né? Isso aqui é uma rapadura pura, tá? Rapadura pura, tanto que ela tá bonita, gente. Muito bonita, não tá? Aqui tem o amendoim, lá da fazenda da minha tia. E aqui tá o coco da Bahia, que eu ainda tenho que abrir, que eu ainda não abri. Agora a mamãe vai aqui picar a rapadura, não sei bem como é que faz, né? Vamos aprender junto agora, pra gente ver o que vai fazer. Gente do céu, pensa numa rapadura dura. Olha a dificuldade que minha mãe tá tendo pra tirar aqui os pedacinhos dela. Essa aqui é pura mesmo, viu? E aí, mãe, o que a gente faz? Nós vamos ter que raspar ela, porque não dá pra tirar o pedaço, porque ela tá muito dura. Vamos ter que fazer ela raspada, porque... Tá dura até pra raspar? Tá pra raspar, ela tá dura. De tão pura que ela é, de tão... Boa que ela é? De tão pradeira, isso. De puro caldo de cana mesmo? Isso, não tem mistura nela pra nada, porque ela tá muito dura. Ela é uma cana, foi uma cana que não tem adubo. E ela, então, ela é pura, pura mesmo. Com muita dificuldade, minha mãe conseguiu cortar aqui a rapadura, ó. Em pedaços grandes, porque em pedaços pequenos a gente não conseguiu. Agora, o que a senhora vai fazer, mãe? Agora eu vou colocar um pouquinho de água na rapadura, pra ela derreter, pra gente fazer o melado. E aqui tá o meduim, então a gente vai torrar ele agora, pra gente descascar ele e moer ele, pra gente colocar no melado. Certo. Fechar aqui a janela, porque senão o fogo não para aceso. E aí, a gente agora vai mexer essa rapadura, até ela dissolver. E aí, a gente vai deixar ela dar um ponto de puxa, como se fosse um melado, pra colocar o amendoim, já depois torrado e moído, pra fazer o pé de moleque. Aí, a gente bate ele até o ponto informado. Aqui vai mexendo o amendoim, até dou o ponto de descascar ele. Vocês já devem ser bem acostumados, né, gente, a torrar amendoim. Eu não sei torrar amendoim, nunca torrei antes. Então, vai pra uma panela, brossa, em fogo... E vai mexendo ele, pra ele não queimar. Do lado de lá, a rapadura vai derretendo lá, aos pouquinhos. Enquanto de cá, o amendoim vai sendo torrado. Amendoim no ponto, já. Agora, já vai desligar o fogo e a rapadura de lá já tá bem andada também. Aqui, vamos colocar ele numa vasilha e vamos tirar essa casca dele, pra ficar só esses branquinhos, assim, pra gente moer ele, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já é o ponto, mãe. Você vai juntar ele com o dedo aqui, ó. Aí ele vai reunir lá, ó. Ah, dentro da água. Isso. Aí ele vai virar uma puxa, ó. Aí esse aqui tá no ponto aí, ó. Dá pra gente pegar a puxa lá dentro da água, ó. Tá vendo? Então já tá no ponto. Tá no ponto. Agora é colocar o amendoim e... Aqui o amendoim já tá, ó, batido, troturado e lá vai. Mãe, mas... Mas será que essa nossa puxa vai dar pra esse tanto de amendoim? Ele vai ficar mais amendoim um pouco do que... Do que? Do que melado? Do que melado? Mas ele vai ficar maravilhoso. A gente vai colocando aos poucos. E vai mexendo. Desliga o fogo, Flavilene. Corri, já desliguei o fogo pra não derramar. A melado subiu. Vai colocando e mexendo. Agora vai mexendo, mexendo, mexendo até ele cristalizar, né? Isso. Ele granar. A hora que ele começar a dar o ponto, que ele começar a esfriar, endurecer, aí a gente leva ele pra forma. E agora vai batendo. É, vai batendo. Muita força no muque aí, vamos lá. Prontinho, tá? Aqui na forma, a gente colocou aqui um saquinho transparente grosso. Pra ficar fácil de desenformar depois, né? E agora ele vai ficar aqui esfriando. Quando já estiver prontinho, a gente vem e corta, tá? Enquanto isso, vamos lá abrir, né? Nosso recebido. Nosso pacotinho que chegou aqui. Enquanto vai esfriando aqui nosso pé de moleque, vamos lá comigo abrir. Então, gente, me sentei aqui no quarto. Pra gente abrir, então, aqui o recebido da Glaris, né? Que ela mandou pra gente. E eu tenho aqui, gente, a carta dela, né? Que ela me mandou a cartinha. E eu vou ler a carta, gente, antes de abrir. Aqui tá o pacote, que chegou pra mim. Ela fez a compra direto em uma loja e pediu pra entregar já direto. Então, no pacote não está a cartinha, porque ela não teve, né, acesso ao pacote direto. Ela disse que por conta da greve dos correios, ela preferiu já mandar direto do que mandar direto da casa dela, né? Porque ele teria que ser pelos correios, e como os correios estão em greve, né? Poderia demorar muito tempo. Então, eu vou ler a cartinha dela aqui. Eu já li, porque foi eu que passei pro papel, né? Que ela me mandou por mensagem. Então, eu vou ler aqui agora a cartinha dela, tá? Ela diz assim. Aqui, gente, a cartinha. Essa é a letra, é minha letra, né? Mas são as palavras da Aglaris, que ela mandou pra gente. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada, minha irmã em Cristo. Gente, vocês são presentes que Deus me concedeu. Esse carinho de vocês não tem preço, sabe? Não tem palavras pra descrever. Ela mora lá em Fortaleza. Olha a distância de Fortaleza com Goiânia. E o carinho dela, ela ultrapassou todos esses estados, essas cidades. E chegou até aqui em casa, em uma forma física. Ela sempre está comentando nos vídeos. Todos os vídeos tem um comentário dela, os posts da comunidade. Então, gente, é um carinho, assim, que eu sinto que é real, sabe? Um carinho verdadeiro. Meu coração se alegra tanto, gente. Tanto, 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 sabe? Com essas demonstrações tão grandes de carinho de vocês. Eu não tenho palavras pra descrever, sabe? A alegria que eu sinto. Vocês são realmente presentes que Deus me deu. Eu sempre digo que os comentários de vocês, eles me ajudam muito, sabe? Me ajudam muito. Cada comentário que vocês fazem, um conselho, uma palavra de ânimo, me ajuda muito, gente, aqui no canal. Me ajuda muito, mas às vezes eu estou desanimada. Porque eu fico desanimada também, né? E aí tem dia que eu não estou com vontade de nada. E aí um comentário que vocês fazem, sabe? Me ajuda, me coloca pra cima e me faz ter força pra levantar e continuar, sabe? Assim como algumas de vocês comentam aí, né? Nossa, Flaselene, me deu ânimo pra arrumar a casa. Me deu ânimo pra fazer isso, pra fazer aquilo. Assim também é o comentário de vocês. Às vezes eu estou desanimada, estou sem vontade de fazer as coisas, né? Porque as atividades do dia a dia cansam a gente. Vocês sabem que eu não tenho só o canal pra cuidar. Eu também costuro. E às vezes eu estou muito cansada, muito atarefada. E aí vem um comentário de vocês. Nossa, Flaselene, me ajudou. Me ajudou com isso, me ajudou com aquilo. Seu vídeo me inspirou nisso, me inspirou aquilo. Então eu fico muito feliz e animada. E aí eu fico cheia de vontade de novo, sabe? Então é uma troca, sabe? Uma troca muito linda que a gente tem. Vocês são realmente um presente de Deus. Eu acho que eu já disse aí umas três vezes, né? Que vocês são um presente de Deus na minha vida. E realmente, gente, vocês são um presente de Deus na minha vida. Então, gente, vamos lá agora. Vou guardar a cartinha aqui com muito carinho junto com as outras. E agora a gente vai abrir aqui esse pacote juntas. Gente, está muito bem embalado, sabe? Muito bem embalado mesmo. Mas vamos lá. E agora nós vamos chegar no final aqui. Bem embalado. Com o auxílio de uma tesoura, a gente vai conseguir chegar lá. Consegui, gente. Consegui. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo. Gente, olha aqui. Que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. É um jogo de cama. Um edredom leve. Ai, gente, é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Vamos abrir aqui. Gente, já abri aqui. Gente, é rosa. Meu Deus, olha que lindo. Olha que lindo. Ai, que coisa mais linda. Olha só para isso. Gente, eu sempre quis muito, 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 muito ter um cobre leito assim para colocar na cama. Eu nunca tive. Vocês acreditam, né? Vocês estão sempre vendo minha cama aqui. E, gente, vai ficar linda demais aqui. Vai ficar demais. Aqui é outra, né? Dupla face. Aqui atrás, todo floridinho. E aqui na frente, com as estampas mais claras. Aqui, a coxa, né? O cobre leito. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Ai, meu pai do céu. Que sonho. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada, minha linda. Muito obrigada, Glaris. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Você realizou um sonho que eu tinha. Um sonho que eu tinha de colocar uma coxa assim tão linda na minha cama, sabe? Eu nunca tive um cobre leito assim, sabe? Eu sempre tenho joguinhos de lençóis, né? Esses joguinhos que a gente compra lá com quatro peças. Vem uma parte de cima, né? E aquele de baixo. Mas eu sempre tive muita vontade de ter um assim, sabe? Que eu acho lindo, lindo, lindo. E ainda é cor de rosa. Da cor que eu amo. E aí é dupla face, gente. Olha de um lado aqui, ó. Todo rosinha. E aqui é a parte de cima. Com essa estampa maravilhosa. Rosa. Mas, gente, é muita, mas é muita alegria. Com a pessoa só. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha só pra isso. Esse porta-travesseiro. Olha que estampa linda, gente. Que sonho. Nossa, Glaris, muito obrigada. Minha linda, muito obrigada. Gente, como não emocionar, né? Com carinho desse. Olha, gente. Ela tirou um tempo pra procurar, né? Esse mimo pra mandar aqui pra casa. Muita emoção. É muita gratidão. Muita gratidão a você, minha linda. Por ter tirado esse tempo, né? Esse carinho, essa generosidade da sua parte aqui. Com a minha casinha. Com o nosso lar. É muita gratidão a Deus por ter colocado vocês na minha vida, né? Por ter me presenteado com vocês. Esse carinho de vocês aqui, ó. Gente, não tem explicação, sabe? Não tem. Palavras pra descrever. Como alguém de tão longe, né? Lá de Fortaleza. Está muitos quilômetros daqui. E um carinho, assim, tão grande aqui com a minha casa. Só Deus pra poder retribuir esse carinho. Recompensar esse coração tão generoso, minha linda. Só Deus que te pode, sabe? Te abençoar, te retribuir por esse carinho tão lindo. Que Deus te abençoe gigantemente, sabe? Assim, poderosamente. Que transforme essa sua generosidade em bênçãos pra sua vida, sabe? Que ele derrama chuva de bênçãos na sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada do fundo do meu coração. Vou colocar ele aqui agora, gente, na cama. Aqui por cima mesmo do meu lençol. Porque eu preciso lavar, né? Então, mas agora eu vou colocar ele aqui pra gente ver. Pra você ver, Aglaris, como vai ficar lindo e maravilhoso aqui no quarto, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu, olha que coisa mais linda. Que lindo. Gente do céu, que coisa mais linda do mundo. Me disse, não ficou incrível? Lindo, 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 lindo. Que dia que eu imaginei, gente, que eu fosse ter uma coxa assim. Tão linda desse jeito. Tô. A gente já tem que chamar ali as crianças pra ver. Filha, o que você achou, minha linda? Filha? Linda demais, não é? Mãe, olha que lindo, mãe. Muito, muito, muito lindo. É um sonho. É um sonho mesmo. Que coisa mais linda. O que você achou, meu bem? Muito linda. Demais, né? Isaac, olha que lindo. Eu adorei. Adorou. E esse pano sujo aí? Tá limpando a barraca. Tá limpando a barraca? Gente, não é lindo demais? Linda demais, que eu já perguntei pra todo mundo, né? Agora vocês, gente. O que vocês achou? Eu amei. Amei demais da conta. Gente, olha pra isso. Que coisa mais linda. Essa cama, gente. Olha pra isso. Como não apaixonar por uma cama dessa? Que lindo, que lindo, que lindo. Aí coloquei aquelas duas almofadinhas ali em cima. Que foi presente lá da Viviane, né? Recebido da Viviane. A almofada de nó também foi presente dela. E olha como que casou. Como que combinou. Aí, gente, eu vou tirar ela aqui agora que eu coloquei só pra gente ver, né? Nossa, gente. Ficou lindo demais da conta. Muito mais linda do que eu imaginava. Parece naquelas camas de loja, sabe? Que lindo que ficou. Aí, vou tirar aqui agora, né? Pra gente lavar, pra poder usar, né? Porque veio da loja agora. Então, eu vou retirar aqui agora. E deixar só o que tava. E na próxima troca de roupa de cama, com certeza vai ser essa aqui que eu vou colocar. Gente, mas eu tô apaixonada. Apaixonada. Obrigada, Clarice. Obrigada, 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 obrigada. Gente, enquanto eu tava lá abrindo o nosso presente maravilhoso, né? Nosso doce já ficou pronto, né, mãe? Prontinho. Só cortar agora. Agora vamos cortar pra gente ver o ponto, né? Do doce da mamãe. E mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, gente, ó. Retiramos com o plásticozinho, né? Aqui de cima, lá de dentro da forma. Já tá durinho. E a Sara Jordana tá aqui, ó. Ansiosa, sabe? Então, mãe, pode ir lá, guardar. Vamos ver. Vamos lá, né? Vamos cortar. Ele ainda tá mordo, né, mãe? Tá. Bem mordinho ainda. Só porque no plástico é bom que ele não prega, gente. A gente coloca no tabuleiro com o plástico pra ele não pregar. Se a gente colocar sem o plástico, ele prega e aí não sai fácil. A gente vai cortar assim. Os pedacinhos. Isso. Porque ele ainda tá meio quente, então tá meio difícil de cortar. Aí a gente vai cortar esses pedacinhos aqui agora pra vocês verem. E vamos esperar o restante esfriar mais, né, mãe? É. Aí a gente vai cortar. Porque aí... Aí a gente vai dar pra Sara Jordana aqui, porque ela é apaixonada no pé de moleque. É especialista. Isso. Agora vamos ver o... É, gente. O aparelho. O aparelho, né, minha linda, o aparelho. Que triste. Ó, ó. Mas vamos esperar o veredito dela. Vocês sabem que crianças são sinceras, né? Estão uma maravilha. Estão uma maravilha? Só precisa ficar mais frio? Só o aparelho que precisa ser tirado, gente. Hã? Tá maravilhoso. Esse aparelho tá... Não tá ajudando. Não tá ajudando não, meu amor? Isso vai passar logo, tá, minha princesa? Sim. Muito bom? Aprovado o doce da vovó? Uhum. Só falta deixar esfriar, né? Porque ele tá meio conchento, porque ele tá quente. Então a gente vai deixar ele esfriar. Ele vai ficar maravilhoso. Então, gente, essa é a receita do pé de moleque. Agora ele vai esfriar. E eu já vou finalizar o vídeo, porque eu precisei editá-lo, né? Pra poder soltar pra vocês. Então, por isso, não vamos esperar ele esfriar, porque ele vai ficar bom pra gente cortar lá pra amanhã, né, mãe? Isso. Aí... Vamos cortar ele amanhã. Sim, minha princesa. Gente, eu vou dar um pedaço pro meu pai. Gente, nesse quarto lindo, maravilhoso, eu venho aqui me despedir de vocês. Gente, eu estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Olha pra isso, que coisa mais linda. Nossa, gente, só Deus pra recompensar cada um de vocês. A recompensar você, a Glaris, por esse carinho tão lindo, essa generosidade, sabe? Vim abençoar e a sua generosidade me alcançou. Que Deus te abençoe ricamente, minha linda. Que ele derrame bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre suas filhas, que são lindas, lindas, lindas. Um beijão pra você, Mariana, tá? Que falou comigo lá no Instagram. Que Deus abençoe grandemente você também, tá? Toda a sua família, a Glaris, toda ela, seja alcançada, tá? Com as bênçãos de Deus e minhas orações. Gente, eu estou apaixonada demais nesse quarto. Eu espero que vocês tenham gostado da receita do pé de moleque, né? Que a minha mãe preparou, que ficou aí uma maravilha. Eu queria tanto, né, gente? Comer a cocada, mas o coco não deu certo. E eu vou comer pé de moleque assim mesmo. Eu não sou a maior fã de pé de moleque. Prefiro o coco, né? Mas como não deu muito certo o coco, eu vou comer pé de moleque também. Gente, fique com Deus. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.